Fala aí meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio Guitabazes do canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga Que nosso pai até um te abençoe, trazendo muita paz sobre a sua vida E a dica de hoje é muito top, né? Esse vídeo vai pro canal Aqui Se Faz, Aqui Não Paga E também vai pro canal Elas no Aqui Se Faz, tá? Então se você não segue o canal Elas no Aqui Se Faz Entra lá que você vai ficar surpreso com as coisas incríveis que minha esposa tá fazendo E acredite, você vai falar assim, caramba, eu consigo fazer também Gente, tá um fervor danado relativo a ripado Todo mundo sabe que o metro da ripado de madeira gira em torno de 300 reais Eu já achei até 480, mas é um preço mediano, né? 400 reais o metro E você tem a possibilidade de fazer diversos modelos de ripado Em várias cores, isso que a gente vai trazer hoje E com gesso Você sabe quanto que sai o metro pra você aqui com gesso? Sai menos de 20 reais O que, Flávio? 400 reais pra você fazer de madeira E de gesso sai pelo menos 20 reais Gente, possibilidade de decorar sua casa e ganhar dinheiro, tá? Então nós temos uma placa Que ela tem 1 metro por 50 Que isso, Flávio? Com duas placas a gente já faz 1 metro Custo disso aqui sabe quanto que sai? 6 reais e 30 Eu tô falando pra você 20 reais um metro Já pintado É, já pintado É muita facilidade Então a gente vai trazer pra você aqui, ó 3 cores, ó Top É o seguinte Arripado Não é pra usar, né? Com verniz Aquele verniz, né? Com muito brilho, né? O Ibuia, o Mognon, não Arripado não é pra isso, né? Isso é tendência de decoração Não se usa muito brilho Tipo, se combina muito, né? Aqui você vê que é um brilho levemente acetinado Mas aqui foi a camada de verniz, né? A gente fez a diluição correta E a gente vai ver se faz até um curso de ripado pra vocês de graça Então, deixa aqui na descrição, né? Se você quer participar do curso de ripado E também deixa na descrição a cor que você quer ver Hoje eu vou trazer pra você 3 cores incríveis Que eu vi e fiquei apaixonado, né? Pega a madeira, né? Além de bater a lata A gente vai misturar aqui, né? E a gente vai vir com a primeira de mão, tá? Show de bola Vamos que vamos Pessoal, ó Secou Olha que cor bonita, né? Ripado Marrom Coutry Show de bola Já finalizou É isso Se você quiser passar depois, né? Fala que eu queria botar uma proteçãozinha nela Você pode usar até o liquid brilho, tá? Vai dar uma Vai dar um brilho levemente acetinado, né? Muito pouquinho E também vai criar uma possibilidade de você fazer o quê? De você deixar essa placa limpa, tá? Porque essa tinta marrom Coutry Ela não é lavável, tá? Ela é linha standard Mas ela não é lavável Ela é linha interna e externa, tá? Se você quiser usar uma premium A gente vai fazer agora a pintura com uma tinta premium, tá? Top de bola com shiitake Mas deixa eu te falar uma coisa aqui, ó Duas de mãos Precisa demais, sinceramente? Olha isso Ó Tá perfeito Pra mim já tá bom, tá? Não precisa Mas se você quiser Como pulverizador rende muito Você aplica a terceira de novo Uma coisa que eu sempre falo com vocês é o seguinte Por que que eu não uso água de poço? Por que que eu não gosto de usar água de poço Quando eu faço a minha diluição? Sobrou tinta Sobrou tinta pra caramba Aqui, ó Com dois de mãos aqui, ó Sobrou Pô, eu gastei 160 mais ou menos 160 ml Tá, pô Eu usei 600 Então eu gastei muito pouco pra pintar essa placa com duas de mãos Porque o pulverizador me dá isso Mas e agora? Eu não posso pegar essa tinta Isso é dica, gente Isso é um aulão Eu não posso pegar essa tinta aqui e jogar agora no balde Porque senão ela vai dar cheiro Tu já viu aquela tinta que você abre e dá cheiro? Então você vai pegar ela Você guarda numa garrafa de refrigerante De pet, né? Fecha Deixa marcadinha, tá? Pra você, né? Usar, tá? Mas não posso fazer isso agora Porque se eu misturar com a tinta nova, né? Pode ter uma dor de cabeça Pode dar cheiro Então não faz isso, tá? Aqui, ó Tu não conhece, não? Bom, essa é a tinta premium, tá? Essa aqui é a Total Protect da Maza Essa tinta é a tinta lavável Ela não tem cheiro, antimofo Ótimo poder de cobertura e lavável Então é muito top E essa é a cor queridinha do momento também Se você não sabe Essa é a Shitake Essa cor é muito linda E eu vou te mostrar Eu tô pintando duas placas minhas pra te ajudar, hein? Ainda vou fazer a terceira Pra te trazer o quê? Informação e conteúdo Eu só preciso, mais uma vez Vou ficar falando isso mesmo Segue o canal aí Se inscreve Dá essa possibilidade pra gente De crescer, né? Cada dia mais, tá? E aqui, mesma coisa Diluição 50% água 50% gesso Tem muito com marrom country, né? Mas não é São coisas também diferentes Você vai ver aqui, ó Marrom country E o Shitake Deu pra ver meditamente agora, né? Então Vamos pintar agora com o Shitake, tá? Vou fazer a diluição aqui E já volto já, tá? Um minutinho 50% água 50% tinta Essa tinta premium, né? Olhe bem ela, né? Então Deixe ela bem fechada Porque ela é muito forte Então é uma tinta que pode criar, né? Pequenas membraninhas E pode entupir o seu bico, tá? Então feche bem ela Como você acaba de usar Mexi bem Já mexi na lata Já mexi com madeira aqui dentro E sempre mexendo, tá? Vou pintar a metade Que eu vou lá pro Instagram Fazer uma live ao vivo, tá? Então a gente sempre faz isso também Pra gente mostrar, né? Que as pessoas, né? Podem fazer Pra mostrar a credibilidade E por aí vai, tá? Então mesma coisa Como nós pintamos A nossa, né? Cor Marrom Caltre, ok? Top, né? Olha que cor maravilhosa Olha que cor maravilhosa, gente Shitake, tá? Eu vou parar aqui agora Vou fazer outra parte no Instagram Mas vou comprar o vídeo aqui Lembrando que é a primeira de mão Não fique, né? Calma, tá? Ah, faltejo marquinha branca Calma É assim mesmo, tá? Então vou lá pro Instagram Finalizar a primeira de mão E eu venho aqui Fazer a segunda de mão Completona também Gente, top de bola, né? Tá brincando comigo, hein? Galerinha, show, né? Ó Vamos pra segunda de mão Gente, tá um corre-corre danado, hein? Quer participar do curso Já vai lá e se inscreve, hein? Já tem pessoal do Instagram também Que já tá comentando Vai perder sua vaga, tá? Então vamos lá Segunda de mão Pra gente finalizar Dá pra gente ir pra outra cor Que é o terracota, ok? Então aqui, ó Esperei, né? Em torno de uma hora e quarenta, tá? Tô fazendo rápido Porque já vai cair a noite Então pra gente terminar esse vídeo Tá? E vou dar a segunda de mão, ok? Debaixo pra cima E a distância Galera Galera Olha que cor linda, gente Que cor linda, tá? Vou esperar secar aqui Vou esperar secar aqui um pouquinho agora E a gente vai vir com a terceira cor Pra finalizar a nossa série de cores Pro ripado Que é o quê? Terracota, tá? Terracota Pra se você não sabe, né? Ele tem um tom Um pouquinho puxado, né? Pro laranja Mas é muito bonito Vocês vão ver Muito usado também Na decoração Na arquitetura Vou esperar Dar uma puxadinha aqui E vou botar um pedaço de placa Por quê? Porque eu tenho certeza Que a minha esposa Vai escolher ou esse Ou então, né? O nosso marrom calter Pra eu não estragar a placa, né? Pra eu não cobrir, né? Com um tom mais escuro E depois ter dificuldade pra pintar, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês A cor do terracota E daqui a pouco a gente volta Top! Vamos lá então Pra terceira cor Que eu acho muito linda Acredite É uma tendência também Na decoração Muito legal E você Dependendo do que você tiver Na sua casa relativo, né? A move Ambiente Combina muito bem, né? Inclusive Se você fizer uma varanda Numa área de lazer Essa cor é muito top Que é o terracota, tá? Então eu vou pintar um pedaço Tá? Porque eu tenho algumas placas aqui, né? Eu já pintei, né? Duas placas inteiras Então eu vou fazer aqui Com um pedacinho Porque minha intenção também É fazer alguns vasos Então a gente vai fazer isso, tá? Diluição na primeira camada Já sabe, né? 50% de água 50% de gesso Mexe primeiro o balde Depois mistura O balde Com a madeira reta Depois coloca aqui E depois da mistura assim Tem que ser assim Tá, Lidra? Tá, Lidra? Bora Olha que cor linda Vamos esperar secar A primeira demão, tá? E daqui a pouco A gente volta Olha que vaso lindo Que acabei de fazer Do terracota Gente Isso é muito maravilhoso Tô impressionado, cara Tá? Vou dar uma segunda demão Aqui pra finalizar esse vídeo Pra botar esse vídeo pra vocês Tô muito feliz De trazer pra vocês Conteúdo, né? Onde vai te ajudar Três cores incríveis, tá? Pode acreditar Terracota lindo Uma combinação muito grande, né? Dos seus móveis Com área verde É muito usado, né? Em área de lazer A gente vai te mostrar Uma home country, né? E a gente vai te mostrar Um shiitake depois de ser, tá? Então vou dar a última demão Aqui no nosso terracota Pra gente finalizar o vídeo Ok? Ótimo poder de cobertura Observe que não tem Nada escorrendo Então Duas demões Pra mim, né? É o suficiente Família que se faz Aqui não paga Tamo junto, gente Um abraço Amigos, ó Sequinho, tá? Já seis e meia Olha a perfeição disso, gente Com duas demões, tá? Marrom country Tinta da masa Tripla ação top Aquela, né? Uma tinta lavável Que é total protecto, tá? Esse aqui é o shiitake Isso é muito lindo, ó E lá, ó É o nosso terracota Tá secando, né? Tá na segunda demão Passei a segunda demão agora E já está secando, tá? Gente Que Deus te abençoe Aqui tá Ali tá seco já, ó Olha lá Ali vai ficar assim, ó Totalmente sequinho Tá vendo? Sequinho, ó Já tá sequinho, tá? Então É o que eu te falei Dica pra te abençoar Pra você avançar Mas nos ajude aí Tá se inscrevendo A gente vai trazer Outras coisas pra você Vamos Não esqueça Que em janeiro é o curso, tá? Dá uma força pra gente Vamos fazer esse canal crescer Vamos fazer o VD Diário de 10, né? Crescer Vamos fazer o Ela Que se faz crescer Porque a gente vai trazer Muita coisa boa Pro nosso canal Porque aqui é canal de vencedor E você faz parte disso, tá? Vou deixar algumas fotos Pra vocês aí Tamo junto Tchau 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 Tchau